de Nossa Senhora do Desterro, como é bom estar aqui com você, em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, vamos pedir a Deus Pai para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida, vou proclamar um texto da Bíblia e fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, você pode trazer agora um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro ou da sua moto, roupas, fotos, objetos aqui para serem abençoados, ah, tudo acontece em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, mas antes tenho um convite, posso? Venha ser Família Desterro Vitoriosa, você pode fazer parte da Família Desterro Vitoriosa, plena e protegidamente, tomar posse de toda a mística de Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro em sua vida, fazendo da sua doação mensal uma oração, não tem quantia, não tem imposto, não tem juro, não é obrigação, é uma doação que você pode agradável e beneficamente fazer para que o nome do Senhor Jesus se propague por todas as partes, você pode nos conhecer e obter mais informações conversando conosco e sem compromisso pelo WhatsApp, o código é 44, 998081065, lembrando que o código é 44 e mais um telefone, 999381065, posso fazer mais um pedido? Inscreva-se aqui no canal do YouTube e acompanhe nossas missas, novenas de Nossa Senhora do Desterro, orações, terços, reportagens em vídeos e tantas outras novidades, e convide também alguém que você ama para conhecer Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro, através do nosso canal e que Deus abençoe você sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 46 a 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus disse-lhe, não proibais, porque, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, somente Deus pode nos saciar. Concorda? Somente Deus. Somos sedentos, somos sedentos. Você é sedenta, você é sedento, eu sou sedento. Dentro de você e de mim, há uma sede enorme e necessitamos saciá-la. O termômetro, meu prezado, minha prezada, o termômetro para saber se você e eu somos sábios, está na forma pela qual decidimos saciar essa sede inata dentro de cada um de nós. Você tem uma sede, eu também tenho uma sede. Como é que você sacia essa sede? A maneira que você busca saciar essa sede, a maneira que eu busco saciar essa sede, significa que somos sábios ou não somos sábios. Uns preferem o poder. Você sabia que tem gente que sente deleite? Clímax. Uma satisfação, uma satisfação no exercício do poder? Nossa! E se tirar o poder, ou se perdê-lo, a vida também perde o sentido. Isso mesmo, porque ele pensa assim, que a vida dele é sentar naquela cadeira, estar naquele lugar, naquele... Então é isso, a cabeça pensa com fome. Se tirar isso, perdeu o sentido à sua vida. Outros o dinheiro, outros a riqueza, outros ainda a dependência química, sexual, do jogo, da internet, do whatsapp, etc. Esses dias tinha uma pessoa sofrendo, porque ninguém mandou uma mensagem no seu whatsapp. Estava numa crise enorme. Meu prezado, minha prezada, são muitas as sugestões do mundo. No entanto, quem opta pelas propostas do mundo, o final não é feliz. Termina em briga, violência, separações, injustiça, ódio e até em morte. Os presídios, as penitenciárias, os hospícios, as ruas e outros lugares, estão cheios de quem optou pelos desejos do mundo. Do mundo para satisfazer esta sede inata dentro de si. Meu prezado, minha prezada, a única fonte que pode saciar a minha e a sua sede é Deus. Deus, somente Deus. Quem opta por um caminho que exclui Deus, não é sábio, mas ignorante, imbecil, desajuizado, imprudente. O cristão, meu prezado, o cristão anda na contramão. Você e eu que somos batizados, sabemos que o único que pode satisfazer esta sede em nosso coração é Deus. Somente Deus. E o Senhor Jesus não quer de você e nem de mim 99%. O Senhor Jesus não quer de você e de mim 70%, 60%, 50%, 30%? O Senhor Jesus não obriga você a ser discípulo dele, nem a mim? Todavia, se você e eu optarmos, ele exige uma total adesão, 100%, 100%, 100%. Jesus não quer você dividido. Jesus não quer você dividida, nem a mim, com nenhum desses ídolos. Dinheiro, riqueza, o poder, sexo, prazer, essas coisas, não. Por isso, meu prezado, minha prezada, não engula as mentiras que o mundo lhe propõe. Somente Deus pode matar a sua e a minha sede verdadeiramente. Só Deus. Porque se você vai na proposta do mundo, você vai querer mais. Você vai querer mais. Você vai querer mais e nunca vai matar a sede. E quando você busca a Deus, Deus sacia, Deus satisfaz você. Só Deus faz de você especial. Só Deus faz de você saciado e verdadeiramente amado e amada. Em cada oração do Pai Nosso, rezamos para que seja feita a vossa vontade. A vontade, a vontade dEle, não a minha, não a sua, mas a vontade dEle, a vontade de Deus. Meu prezado, minha prezada, é impossível seguir Jesus Cristo sem renunciar a si mesmo. Renunciar a tudo por Deus que salva, que transforma e muda a nossa vida e mata a nossa sede. E para terminar, quando um grupo me pede uma sala para orar, sempre chega um grupo e fala, Pai Pedrinho, arruma uma sala para a gente fazer uma oração? Ou quando deseja, um grupo deseja ficar momentos em adoração do Santíssimo? Mesmo, às vezes, os evangélicos, quantas vezes já aconteceu aqui mesmo em Santa Fé, os evangélicos, Pai Pedrinho, arruma uma praça para nós fazermos um encontro de oração em praça pública? Meu prezado, minha prezada, tenha qualquer iniciativa em nome do Senhor Jesus, jamais, jamais eu o proibir. Jamais, jamais, quando é para falar de Jesus, jamais eu o proibir. Porque eu não quero proibir algo que é o próprio Senhor. Se está conosco, não está contra nós. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, Abençoar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrar já, ó Pai, deste Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, e vamos pedir, vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma justiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, por que até agora não consegue perdoar um abuso, por que até agora não consegue perdoar uma mentira, por que até agora não consegue perdoar uma violência, por que até agora não consegue perdoar uma pessoa, por que até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou por que até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido, Não se sente amado nem valorizado Que o perfume de Maria Santíssima Vossa serve em nosso intercessor, ó Pai Esteja nesta água, nesses objetos Se espalhe por essa casa toda Por essa empresa, por esse local Destendo mal, destendo invejas Destendo mal feito, destendo pragas e maldições Nós vos pedimos, ó Deus Pai Por Cristo, vosso Filho, nosso Senhor Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para que sempre seja louvado